Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, irmãos! Como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. É com muita alegria recebê-los aqui novamente para as nossas conversas, para as nossas reflexões e que possamos usufruir desses momentos com muita alegria, com muita renovação, disposição em mudar. Então, hoje nos caiu o capítulo 126 da obra Vinha de Luz. Obediência construtiva. E assim vos rogo eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamado. Olha só! Vamos prestar atenção nessa passagem. E assim vos rogo eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Paulo, na Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 1. Vamos ver a mensagem de Emmanuel e depois conversamos um pouquinho sobre essa passagem. Na leitura do Evangelho, é necessário fixar o pensamento nas lições de vida, para que lhe sorvamos o conteúdo de sabedoria. No versículo sobre nossa atenção, reparamos em Paulo de Tarso, o exemplo da suprema humildade perante os desígnios da providência. Crevendo aos Efésios, declara-se o apóstolo prisioneiro do Senhor. Aquele homem sábio e vigoroso que se rendera a Jesus incondicionalmente às portas de Damasco, revela à comunidade cristã a sublime qualidade da sua fé. Não se afirma detento dos romanos, nem comenta a situação que resultava da intriga judaica. Não nomeia os algodas, nem se refere às sentinelas que o acompanham de perto. Não examina serviços prestados. Não relaciona lamentações. Compreendendo que permanece a serviço do Cristo e cônscios dos deveres sagrados que lhe competem, dá-se por prisioneiro da ordem celestial e continua tranquilamente a própria missão. Simples frase demonstra-lhe a elevada concepção de obediência. Anotando-lhe a nobre atitude, conviria lembrar a nossa necessidade de conferir primazia a vontade de Jesus em nossas experiências. Quando predominarem nos quadros da evolução terrestre, os discípulos que se sentem administradores do Senhor, operários do Senhor e cooperadores do Senhor, a terra alcançará a expressiva posição no seio das esferas. Imitando o exemplo de Paulo, sejamos fiéis servidores do Cristo em toda parte. Somente assim abandonaremos a caverna da impulsividade primitiva, colocando-nos a caminho do mundo melhor. Que lindo, né, meus irmãos? Lindas palavras de Emmanuel, como sempre, nos esclarecendo, nos dando essa luz e essa lucidez para a nossa caminhada. E percebamos que, citando o exemplo de Paulo, enquanto preso, ali ele não faz nenhuma referência a estar naquela situação. Muito bem, pelo contrário. Ele apenas faz referência ao ser preso do Senhor. Ser prisioneiro do Senhor. E naturalmente, sendo uma metáfora, ele vem nos dar com muita sutileza. Mas, ao mesmo tempo, com muito amor, que nós podemos estar presos na matéria e presos, encarcerados no plano físico, Quando os homens são incompreensíveis, né, nesses conflitos que criamos para nós mesmos, e não toleramos as diferenças. E podemos ficar presos a esses vícios, a essas construções primitivas, a esses instintos mais primitivos. Mas, se aprendermos a elevar os nossos pensamentos a uma construção de valores cristãos, de valores morais mais santificados, E, principalmente, a elevação dos nossos pensamentos, além das questões materiais, construiremos esta liberdade que tanto almejamos na nossa caminhada. Aqui, Emmanuel nos deixa bem claro, que a nossa maior liberdade é quando aprendemos a estar em comunhão com Deus. Aprendemos a estar em comunhão com esses sentimentos mais divinos, e nos libertamos dos sentimentos mais primitivos e instintivos da nossa encarnação. E isto é difícil, naturalmente. Paulo dá esse testemunho, lindamente, quando diz E assim vos rogo eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que fosse chamados. Paulo estava preso fisicamente, mas não estava preso em espírito. Estava mais livre do que nunca. E esta é a liberdade que devemos conquistar. É esta obediência construtiva no bem, no amor, na construção de uma sociedade solidária e cooperativa. Para que assim possamos ser esses construtores do bem, desta obediência divina que tanto almejamos. E por isso eu gostaria de ler uma passagem da obra Boa Nova, Chico Xavier, pelo Espírito de Humberto Campo. Em que Jesus fala para Pedro. Pedro. Precisamos não esquecer que o mundo pertence a Deus e que todos somos seus servidores. Os trabalhos variam conforme a capacidade do nosso esforço. Hoje pescas. Hoje pescas. Amanhã pregarás a palavra divina do Evangelho. Todo trabalho honesto. Todo trabalho honesto é de Deus. Vê, portanto, que antes de qualquer consideração, é preciso santificar todo o trabalho útil. Como quem sabe que o mundo é morada de Deus. Exatamente, irmão. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Até a próxima. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site.